Fala galera, beleza? Rodrigo do canal QB e a gente vai pra segunda palavra aqui. Na primeira palavra eu fiz uma pegadinha que eu não respondi. A última palavra pra obrigar vocês a entrarem dentro do blog. E tá tudo no blog, ali tá respondido. Então vamos pra essa nova palavra aqui ó, de uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete letras. E a gente já sabe que é só olhar o blog aqui ó, vamos do jeito mais rápido possível. Só pra responder, ctrl a, ctrl c, copiei tudo, minimiza, janela d, vamos pra minha pasta do caçar. Cadê a pasta? Ela andou, tá aqui embaixo ó, caça. Vamos na dica, a gente vai deletar tudo e salvar a nova informação. Fechei, vou deletar esses caras aqui e eu vou executar aqui a primeira parte do script. Ó, tá vendo o extrair? A gente vai usar esse extrair ó. Quantos caracteres tem a palavra? Tem sete. Ó lá, gerou a lista. Mano, quantas palavras? A gente vai vir aqui ó, nesse txt criado, vai copiar tudo. Vai abrir o Excel. Vai colar. Vamos lá, colando, depois que carregar o Excel. Carrego o Excel, carregou o Excel. Colou, certo? Vamos tirar as duplicidades? Vem aqui em dados ó, remover duplicidade. Pronto. Removir bastante duplicidade, agora eu tenho só 106 palavras com sete dígitos. Tá vendo aqui? Criou um erro aqui ó. Mas a gente pode vir nesse cara, recortar, vou colocar aqui pra baixo. Vou dar um Enter, recortar. Vamos vir aqui, recortar. Vamos vir aqui. E ó, como é fácil. Esses números não me interessam. Então beleza, eu tenho todos aqui. A gente vai organizar eles por... Cadê o filtro? Perdi o filtro, tá aqui o filtro. Ó lá, vamos filtrar aqui. Filtro, classificando. A gente tem algumas palavras aqui, certo? Como esse aqui tem vírgula, não me interessa. Vamos já assim ó, sem ficar perdendo tempo fazendo filtro ó. Ponto, vírgula, exclamação. Ponto e vírgula. Quem mais tem aqui ó. Tem um traço aqui. Tem esse cara aqui com vírgula no final. Tem esse cara com vírgula no final. Tem um ponto. Ó. Vírgula, tá acabando já, né? Não tá tão demorado assim. Não é nada muito monstruoso que a gente não possa estar utilizando. Vamos ver. Aqui ó, vírgula. E fim. Beleza? Vem aqui de novo. Quer ver quantas palavras tem? Sete dígitos, ó. Número. Você vai com o número de caracteres. Vem aqui e aperto o enter, ó. Sete. Tá vendo que tem ali seis no meio? A gente vem aqui e corta. Pega essa de seis aqui, ó. Olha o tanto de seis que tem, ó. São as palavras que a gente já separado ali, né? Então, ó. Vem aqui. Reorganiza. Valida tudo. Tá certinho. Então a gente tem essa quantidade de palavras aqui, ó. Olha que interessante. Tem noventa e uma palavras. Vamos tentar usar o chat OpenAI. Ó. Chat OpenAI. Vamos lá pro chat. Chat OpenAI. Já vamos pegar o título. O título é Web3 Gaming. Então, ó. Quais das palavras abaixo tem a ver com o titema? Aí você põe entre aspas. Vem aqui, ó. Se você estiver usando esse plugin, tá? O IPRM do chat OpenAI. Você vai vir aqui e vai colocar em inglês o S. Aí você volta pro Excel, copia todas as palavras e segura o Shift, aperta o Enter. Pra ir pra linha de baixo, aperta o Enter. E pronto. Olha lá. Separou algumas palavras pra gente, tá? Então, posso deletar esses caras? Posso. Vamos colocar aqui essas palavras. Eu tenho essa quantidade de palavras. Meu olho tá focando sempre nesse cara aqui, ó. Mas não é o que eu quero. Vamos ver aqui outra palavra. Vamos em Scarling. Vamos colocar essa palavra que não tem nada a ver aqui. Vamos ver. Scarling. Vamos ver se eu acho pelo menos uma letra dessa palavra mágica aqui, ó. Só tem a letra C. Mano do céu. Então, ó. Vou pegar aqui. Já vou deletar todas que não tem a letra C, ó. Avatar não tem. Beatles não tem. Betting não tem. Aí eu tenho digital que não tem. Ó. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Network não tem. Não tem. Não tem. Não tem. Mas não é esse aqui que a gente acabou de usar. Então, sobrou três palavras aqui, ó. Três palavras. Quatro palavras? Não. Três. Olha lá, ó. Eu sei que uma dessas palavras pode ser que seja. Então. Vamos ver aqui, ó. Tem alguma com S? Não. Tem alguma com A? Não. Só para me prejudicar, né? Tem com L? Ó. Não. Então já sobrou duas palavras aqui, ó. Certo? N. Agora tem o Crater. Vamos ver o Crater. Possivelmente não é. É muito clássico para ser. Então, ó. Crê. A. Puta, tem A, né, mano? Não é. Olha lá. Tá vendo? Que horrível. Que horrível. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Então a gente vai ter que voltar todas as palavras aqui. Vamos lá. Deu um monte de Ctrl Z, tá? Mas não é o que a gente tinha que fazer. Vamos ver. Pronto. Voltei aqui. Já que eu só tenho a letra C, o que a gente vai fazer? A gente vai vir aqui, vai limpar essa tela para que a gente possa enxergar. Deixa eu diminuir aqui um pouquinho. Pronto. A gente vai vir aqui, ó. CLS. CLS. Beleza. A gente vai usar o Elimina Palavras. Tem sete caracteres. Beleza. Quais são as letras que eu tenho? A letra C. Perdei o 8. Quais são as letras que eu não tenho? A S, A A, A L, A I, A N e A G. Tem alguma repetida aqui? Nesse momento não. Então, gerou essa quantidade de palavras para mim. Beleza? Nenhuma dessas palavras tem as letras que eu não possuo. Mas onde está o extraído delas? Está aqui, ó. Log de palavras. Vamos pegar essas palavras e colocar dentro do Excel. Vamos lá. Dentro do Excel. Apaguei. Vou colocar só um textinho de troço aqui. E aí, eu quero ver quantas palavras eu tenho. Eu tenho 103 palavras. Então, vou vir aqui no chat e open-line. Quais destas palavras tem a ver com o tema? Segura o Shift, aperta o Enter. Cola. Vem aqui em cima. Coloca aqui, ó. O tema. Então, você escreve assim e aperta o Enter. Ptork, mano. Está louco? Não. Quero as palavras. Quero outra. Quais mais? Quais mais? Só tem a Ptork. Olha que interessante. Aqui, eu tenho a letra C. Ela tem que ter C. Tem o Tork. Eu não acredito que seja um Ptork, né? Vamos ver aqui dentro, ó. Não existe Ptork aqui no dicionário, certo? Então, possivelmente, é a interpretação do texto que eu coloquei. Então, ó. Vamos de novo, ó. Vamos apagar aqui do chat e open-line. Ó. Quais das palavras abaixo tem relação com o tema? A gente já pega aqui e, ó. Cola. Vamos ver. Ó. Pior que tem Ptork aqui dentro. Eu que não estou enxergando. Cadê? Contra. Ó. Tem Ptork. Tem essa quantidade de palavras aqui. Certo? Todas, incrivelmente, tem a letra P. Nenhuma dessas aqui tem a letra P. Eu vou chutar essa Ptork. Deixa eu ver, ó. Ptork tem. Deixa eu ver. Y aqui não tem. T não tem. O não tem. R. Vou colocar essa Ptork aqui. P. Tor. Aqui. Vamos ver. Não tem nada a ver, né? Tá vendo? Nem existe essa palavra pra eles. Beleza. Então, não tem problema nenhum eu vou colocar essa palavra. Eu tenho Project Produce. Vamos tentar o Produce aqui, ó. Produce. Maluco? Quase, ó. Produce. Quais palavras que existem desse jeito? Vamos limpar isso aqui. Vamos escrever de novo, ó. Aqui eu já sei. Eu tenho uma, duas, três, quatro letras, né? Que eu já sei onde que tá as posições corretas dela. Então, eu posso usar aqui, ó. O Procura Palavra com Letra Fixa. Digite o tamanho da palavra. Tem sete, certo? Caractere um é a letra P. O dois é a letra R. O três é a O. A quatro eu não tenho. A cinco eu não tenho. A seis é a C. E... Vamos dar um Enter. Olha aqui o que eu achou aqui. O Project. Tá vendo? Project. Project. Não tem nenhuma letra aqui que seja excluída. Então, a gente vai escrever... Project. Vamos tentar o Project. Project ou Protect. Porque tem as duas palavras. Vamos tentar primeiro a Protect. A Project. Vai pro... Project. Pode ser que seja. Pode ser que não seja. Tá? Project. Que... Te. Pronto. Achei. Olha. Project, meus amigos. Consegui mais uma palavra. Será que vocês vão curtir? Vão deixar aquele like? Vão se inscrever? Comenta a dificuldade que vocês estão tendo. Talvez eu possa ajudar. Aquele abraço e fui. Valeu.